O que acontece se a gente misturar limão com aveia? É isso que você vai descobrir hoje. Hoje eu vou te ensinar a fazer um lanche saudável super diferente pra pensar ao contrário e que é fácil. Você faz na frigideira, é sem glúten, é vegano pra você, tem propriedades anti-inflamatórias, é perfeito. Bora pensar ao contrário. Bem-vindos, pensadoras e pensadores. Eu sou a Camila Vitorino. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, vem se tornar uma pensadora ou um pensador e aprender a fazer essas receitas aqui que eu te ensino que são muito mais saudáveis, mas também são mais sustentáveis, ajudam o planeta e ajudam os animais, são receitas veganas. Vem conhecer esse mundo novo, já se inscreve e também se você gostou dessa receita, gostou do vídeo, não esquece de deixar aí a sua curtida e também compartilha, porque essa receita aqui é muito diferente. Olha só o que a gente vai fazer, a gente vai misturar aveia com suco de limão e vai virar uma receita tão deliciosa, vai deixar a sua casa com um cheiro delicioso e ela também é muito saudável e além de ser super saborosa, como eu já falei, eu estou repetindo porque ela é muito saborosa mesmo. Tá gente, como é que a gente vai fazer aqui? Eu tenho aqui uma xícara de aveia em flocos, aqui você pode, se você quiser, usar farinha também, tá gente? Mas eu acho que vai ficar mais fofinho com aveia em flocos. Você pode comprar aveia que não tem contaminação por glúten, se você não puder consumir nem a contaminação por glúten. A aveia não tem glúten, é só uma contaminação, por isso que está escrito contém glúten na caixinha, mas é só uma contaminação. Se você não pode nem com a contaminação, compre aveia que está escrito sem glúten na caixinha, tá? Ó, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar aqui meia colher de chá de raspas de casca de limão. O que será que vai sair aqui? Vai sair uma receita deliciosa aqui, hein? Então, ó, vamos misturar aqui. Você sabe que a casca do limão, ela é super anti-inflamatória, ela contém uma alta concentração de conteúdo antioxidante e também ela tem mais vitamina C do que o próprio suco de limão. Então a gente tem que reaproveitar a casca dos alimentos, dos cítricos particularmente. E aqui eu estou reaproveitando um pouquinho da casca, tá? Que eu vou usar o suco e já reaproveitei um pouquinho da casca. Agora o que a gente vai fazer? Ó, você vai adicionar aqui um quarto de xícara de suco de limão. Vamos colocar aqui na aveia. E um quarto de xícara de água. É como se você estivesse adicionando uma limonada sem açúcar aqui na receita. Mistura bem. E aí é o seguinte, se você quiser fazer um substituto de pão, o que você vai fazer? Que você vai colocar sal aqui. Vai ficar um pão meio limonado, tá? Eu acho que essa receita combina mais com uma receita doce. Mas se você quiser fazer um substituto de pão limonado, pode ser, você coloca sal. Se você quiser fazer uma versão doce, você pode adicionar aqui açúcar demerara, açúcar mascavo. O açúcar mascavo vai escurecer a receita final, mas é uma possibilidade. Açúcar de coco ou estévia. A estévia combina muito com o suco de limão. Você pode usar se você quiser fazer uma versão diet, se você tiver diabetes, tá? Você pode usar o estévia. Eu vou adicionar aqui boas colheres de sopa de açúcar demerara. Eu só queria lembrar você que isso é totalmente opcional, tá? Você pode adicionar menos ou mais açúcar. Ou não usar açúcar como eu falei, tá bom? Então eu vou colocar aqui. Bora misturar. Aí você junta tudo. Depois que você já hidratou toda a aveia com suco de limão aqui, junta tudo aqui, ó, assim. E você vai deixar essa massinha descansar por cinco minutos. Daqui a pouco eu volto. Olha, já se passaram cinco minutos, a aveia puxou bastante água, tá? E você mistura um pouco. Se sobrou um pouco de água no fundo, que na verdade não é água, né, gente? É suco de limão com um pouco de água. Ó, e você tá vendo? Dá uma liga melhor, né? Se você usar a farinha de aveia, vai dar mais liga ainda, tá bom, gente? Claro que se por alguma razão você tá usando um chico de aveia diferente do meu, e aí ficou um pouco mais seco, tá? Ou ficou um pouco mais úmido, é só você corrigir colocando um pouquinho de farinha de aveia ou de aveia em flocos. Ou se por acaso ficou um pouco mais seco, e coloca mais um pouquinho de suco de limão, tá bom? Então, ó, vamos reservar aqui agora. Pego aqui, então, a minha frigideira antiaderente, que não é de teflon, tá? Me perguntaram esses dias, é uma frigideira que é de cerâmica, ela é mais sustentável, tá? Se você quiser conhecer, tem um link aqui na descrição pra você. E aí eu vou passar aqui um pouquinho de azeite, pode ser qualquer óleo vegetal, tá? Tô usando pincel de silicone, que todo mundo me pergunta também, tem lá na loja, mas você pode usar uma folha de papel toalha, tá? E aí eu vou fazer algo diferente. Se você quiser, você só vai pegar a espátula e vai colocar essa massinha formando aqui uns pãezinhos. Eu vou fazer diferente, eu vou deixar bem bonitinho pra preparar um café da tarde especial. Ou quem sabe um café da manhã, porque você pode também consumir depois. Então eu vou pegar aqui um aro pra biscoito bem grandão, pego aqui uma colher de sopa, e aí, opa, caiu um pouquinho aqui, mas eu vou tirar. Aí você vai moldando, ó gente. Você vai colocando assim pra fazer um formatinho, tá? Isso é opcional. Tentar fazer um de estrela aqui. Ó gente, prontinho, tá? Eu fiz aqui o formato, aí agora você liga no fogo mais baixo, deixa no fogo mais baixo o seu fogão. Você põe uma tampa, tá? E aí você leva pra assar. Daqui a pouco eu volto pra ver eu te mostrar o próximo passo. Ó, cinco minutos já se passaram, e aí você vai virar. Olha só, já deu liga, gente. Vamos virar aqui. Aqui queimou um pouquinho, tá? Se você não quiser esse queimadinho, você deixa só uns quatro minutos. Lembrando que o tempo pode variar de fogão pra fogão. Aí você coloca a tampa aqui, e aqui eu vou deixar uns dois minutos no máximo, lembrando que o tempo também pode variar de fogão pra fogão. E daqui a pouco eu volto pra ver te mostrar o resultado final, e a gente vai conversar também sobre validade e congelamento. Já volta. Pessoal, voltei aqui com o resultado final. Olha só que bacana, gente, que fica. Parece um bolinho, né? É como se você tivesse feito um bolo de limão, mas é muito mais simples. Um bolo de limão de frigideira, ou até uma panquequinha de limão. Não importa, gente. O que importa é que é uma delícia, é fácil de fazer, é saudável, sem glúten e vegano pra você. No total, o tempo na minha frigideira foram sete minutos. Cinco de um lado, dois minutos do outro. Lembrando, de novo, o tempo pode variar de fogão pra fogão. Vamos falar de validade? Se por acaso sobrar, você viu aqui, ó, que rendem seis unidades, tá? No final, essa aqui, que ficou um pouquinho mais queimadinha, eu abaixei o fogo, aí depois ficou assim, tá? Mas rende... É perfeito pra duas pessoas. Serve duas pessoas, tá? Porém, se sobrar, você guarda na geladeira num pote fechado com tampa. E aí, a validade são quatro dias na geladeira. Lembrando que pode mudar levemente o sabor e a textura pelo fato de você ter deixado tanto tempo na geladeira, tá? E claro que você pode congelar também, você pode fazer vários e aí depois você congela. Lembrando de nunca deixar um grudado no outro quando for congelar, porque depois gruda tudo, tá? Então você pode ali só separar em cima de um tapete de silicone ou de um pote ou colocar uma folha de papel vegetal entre os pãezinhos, né? Você coloca e pronto. Aí você congela. A validade no congelador é de 15 dias. Essa receita, ela é perfeita, gente. Você que ama bolo, mas muitas vezes está calor aí na sua casa, esse aqui é refrescante para você, tá? E não é bem um molhinho como você viu, mas é quase, é fácil, é rápido para você e você pode levar na marmita se você quiser também como um lanchinho especial e muito saudável. Se você quiser conhecer mais receitas minhas veganas saudáveis, tem no meu livro de receitas o Pensando na Cozinha. 50 receitas veganas mais saudáveis para você, todas sem glúten, vende na minha loja online, a loja Pensando ao Contrário. O link da loja para você comprar o livro está aqui na descrição do vídeo, tá? A gente se vê então no próximo vídeo. É isso aí. Até mais!